E eu quero te convidar, especialmente se você não adquiriu ainda, o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos. Um curso que é uma extensão da minha tese de doutorado. E é um curso elaborado especificamente para a compreensão da realidade das mulheres na Bíblia. E de como nós não somos realmente ensinados a respeito do que esses textos significam. Então, adquira esse curso Deusas Loucas e Feiticeiras e não seja mais negligente nas suas leituras. Nós não trabalhamos com superficialidade, nós precisamos compreender de fato as coisas e principalmente perceber o quanto esses textos influenciam a realidade das mulheres hoje na sociedade em que vivemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto